O prédio é um prédio de um valor inestimável, com uma arquitetura belíssima, cheia de detalhes. Então não pode ser um trabalho, não é um trabalho de reforma, é um restauro, é voltar às formas originais do prédio. Nós já tivemos uma etapa de restauro, algumas etapas, uma maior, e que permitiu sanar todos os problemas de infiltração que tinha no prédio, pontos de umidade, recuperar os pisos, os entrepisos, as aberturas, a fachada também que tinha elementos dos adornos que estavam perigando cair na calçada, na cabeça de alguém. Recentemente nós fomos habilitados, o nosso projeto foi habilitado junto a uma chamada pública do BNDES, que era para prédios históricos tombados pelo IFAM e que tivessem acervo raro, que é o nosso caso. E com este recurso vai ser possível então fazer o PPCI da biblioteca e modernizar as instalações elétricas para posteriormente então fazer a climatização e a acessibilidade. Mas ainda temos, estamos entrando com um projeto de restauro do mobiliário histórico, que são muitas peças, são quase 300 peças, entre cadeiras, armários, o relógio de madeira, enfim, sofás. Então é um trabalho de pesquisa muito grande e de busca para que se restaure realmente, e deixe ele com as formas originais, então, de quando foi feito. Procure a biblioteca, se informe, é uma contribuição pequena, anual, que vai ajudar muito a manter este prédio em condições, que é para todos nós, né? É um prédio de todos. Então faça parte da nossa associação de amigos. Tchau, tchau.